O Ministério da Integração Nacional publicou no Diário Oficial da União de ontem repasse de recursos para municípios afetados por enxurrada, inundação e granizo. Cachoeira receberá R$ 553 mil para recuperação de duas pontes atingidas na enchente de julho de 2017. Serão recuperadas as pontes de Parada 109 e São Nicolau.